A pandemia fez crescer o número de pessoas que começaram a empreender por necessidade. Muitos conseguiram manter o negócio e não querem mais voltar para o emprego com carteira assinada. Chamados MEI, microempreendedores individuais, chegam a representar mais de 60% das empresas do país. Foram muitos os motivos que fizeram Jaine abrir o negócio. Ela teve filho, tinha acabado de se formar em publicidade, estava desempregada e a pandemia da Covid-19 tinha começado. Juntou pandemia com a maternidade recente, eu me vi sem ter como ter uma fonte de renda. E aí eu pensei, vou utilizar as minhas mídias sociais para poder ganhar alguma coisa. E comecei a divulgar os produtos, eu nem tinha estoque ainda. A flexibilidade do horário fez com que a empreendedora não pense mais em trabalhar para terceiros. Com o meu próprio negócio, eu tenho o meu próprio horário, eu me organizo para fazer as coisas no meu tempo também. Uma coisa também que para quem empreende, eu não poderia fazer se eu estivesse trabalhando para outra pessoa. Com a crise econômica e a falta de empregos com carteira assinada, o Brasil teve um aumento de pessoas que resolveram empreender. Ingrid adaptou a cozinha da casa e passou a fabricar doces. Ela viu no negócio próprio uma oportunidade de ter uma renda e ficar em casa com o filho. Assim que eu engravidei, que eu tive mais tempo para poder ficar em casa, aí eu falei, é, para poder sair, para trabalhar, vai ser um pouco mais puxado. Então, vou ficar em casa mesmo, decidir ali começar com as trufas, né? Porque era uma coisa prática, né? Naquele momento, então, foi isso. Para ser um MEI, microempreendedor individual, é necessário faturar R$ 81 mil por ano ou R$ 6.750 por mês, não ter participação em outra empresa como sócio ou titular e ter, no máximo, um empregado contratado. O cadastro é feito de forma rápida e simples no site do governo federal. Alguns benefícios são oferecidos, como a isenção do imposto de renda e PIS, e com o CNPJ pode abrir conta em banco com acesso a crédito com juros mais baratos. Cerca de 15 milhões de microempreendedores individuais estão formalizados atualmente no site do Simples Nacional, segundo dados do SEBRAE. Isso corresponde a 68% das empresas brasileiras. A maioria dos empreendedores tem a atividade como única fonte de renda. O desejo de independência é um dos principais motivos para abrir um negócio próprio. E com a pandemia, o cenário se tornou ainda mais realidade. Uma das características do microempreendedor individual é esse empreender por necessidade, né? Ele se viu sem emprego, muitas vezes ele tinha habilidade com algo e ele falou, foi a hora de começar a minha empresa. Então, pela facilidade e rapidez na formalização do negócio, foi a maneira mais fácil de iniciar. Para ter um negócio de sucesso e faturar mais, a analista do SEBRAE dá algumas dicas. Ele tem um controle das finanças dele, do que ele vende, do que ele compra, né? Ele está sempre se planejando, se organizando, buscando se capacitar sempre, né? Procurando o SEBRAE para estar, nós temos diversos conteúdos, diversos canais onde ele pode buscar informação, conhecimento, sem precisar nem sair de casa.